Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto 5. Em nome dos direitos da população LGBT, do povo negro exterminado nas periferias. Em homenagem ao povo trabalhador que hoje está nas ruas resistindo contra o golpe. Contra aqueles que se utilizam da educação para doutrinar e assadear nossas crianças. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, para o Brasil acima de tudo. Ficou muito claro para a sociedade brasileira qual é a aliança pelo impeachment. Que unem corruptos, torturadores e traidores rapazes. Eu sou brasileiro. Este processo de impeachment não está sendo realizado conforme a Constituição. Em se consumando o impeachment nesses moldes, efetivamente haverá um erro. Este impeachment não nasceu no Congresso Nacional. Este impeachment nasceu nas ruas. Porque golpe é vencer uma eleição mentindo a um país. Nós chegamos num ponto que já tem dia e hora para a presidenta sair. Porque o jogo de cara está marcado. Nós estamos num faz de conta. Já está dado o resultado. Como assim? Quanto tempo a gente tem que resistir? Eu estou aqui porque eu sou brasileira. Na condição de apaixonada pela Constituição Federal. Que o PT eu assinou. Eu estou aqui porque eu sou brasileira. Eu estou aqui porque eu sou brasileira. Eu estou aqui porque eu sou brasileira. Um grande acordo nacional. Com o Supremo, com tudo. É para delimitar onde ele está. Pronto. Para delimitar onde ele está. Tchau, tchau.